Música Estivemos na Câmara Municipal para saber de que forma o esporte vem sendo subsidiado na nossa cidade. Confira. Houve uma ampliação na cidade de Salvador, dos campos, das quadras de futebol. Existe uma preocupação muito grande do prefeito e hoje com o secretário-geral do Júnior na ampliação do lazer, do entretenimento. Hoje mesmo visitei o Parque das Bromélias, lá perto do Cia. Existem alguns campos da própria comunidade que eles me pediram, inclusive, para ampliar o campo. E eu vou levar essa demanda, inclusive, para o secretário-geral do Júnior e para o prefeito. Conversei também com o prefeito, ele adorou a ideia da questão de acessibilidade, de campos, quadras adaptadas para o futebol 5, com pessoas com deficiência visual. E está sendo já elaborado esse projeto e com fé em Deus, até o final do ano, nós vamos ter esse campo. Então, já incluindo também as pessoas com deficiência na prática do esporte, que é muito importante para a inclusão. Como é que o senhor considera que está a situação do esporte aqui na cidade de Salvador? Bom, eu acho que no atual momento nós temos um avanço muito grande. Principalmente com a possibilidade da construção de dois ginásios de esporte. Você constrói um em Itapuã, o outro ginásio em Pau da Lima. Foram projetos que foram feitos há três anos atrás, através do Ministério do Esporte. Foi um dos poucos municípios a terem dois ginásios desse. Então, é um avanço muito grande, porque esse ginásio vai fomentar, vai incentivar a prática esportiva. O fomento da prática esportiva em comunidades carentes. Então, a construção desse ginásio é um avanço muito grande. Eu acho que hoje você tem uma possibilidade muito grande de crescimento do esporte, porque hoje nós temos uma secretaria. Eu digo isso porque eu fui diretor de esporte da Prefeitura, mas ficava vinculado primeiro a Secretaria de Educação, depois a Secretaria de Promoção Social. E isso dificultava um pouquinho as ações. Hoje, como secretaria, você tem um orçamento maior e que facilita realmente a difusão, o empreendimento e a colocação de prática. Eu acho que nós deixamos encaminhado, dentro da diretoria, quando nós estávamos lá, projetos excelentes, como Rua de Lazer, que é um projeto que atinge a comunidade, comunidade carente, você vai em todos os lugares, propicia muitas atividades nesse sentido. Você tem um programa, que pouca gente sabe, de ginástica laboral para o servidor. É um programa que nós atingimos dez secretarias quando estavam lá, e eu sei que está dando continuidade. As secretarias, as pessoas que não fazem atividade, começaram a fazer ginástica laboral, que é um trabalho preventivo, é um trabalho de integração social, é um trabalho de minimizar tantos atestados médicos e funcionários às vezes atrás, a prática contínua da atividade faz isso melhorar. Nós temos um excelente programa de ginástica rítmica nas escolas, são 600 crianças fazendo. Eu creio que agora, como secretaria, a tendência é aumentar, inclusive nós estamos fazendo aqui uma sessão especial comemorando dez anos de ginástica rítmica. Na Bahia, ninguém tem um programa como esse, como tem um município, porque quando você fala de outros esportes, que temos vôlei, basquete, são esportes que acontecem rotinameiramente. Mas a ginástica rítmica é um esporte diferenciado. Então, é muito bom você pegar uma menina de Couto, de Cajazeira, de Escolas Carentes, e que faz a prática esportiva. Então, é isso que nós temos lá e eu acho que foi isso que a secretaria abraçou e eu acho que tem muito caminho para aumentar. Geraldinho é um secretário em condições e vai trabalhar em cima disso.